Melão de São Caetano funciona? Para que serve? Será que trata o diabetes? Eu vou te falar tudo sobre esse fruto chamado melão de São Caetano. Também conhecido como melãozinho, melão amargo, esse último termo chamado em Portugal, e em inglês ele é chamado como bitter melon. Então todos esses termos são sinônimos e se referem ao melão de São Caetano. Aqui no Brasil ele é chamado assim porque o fruto veio do sul da China e do leste da Índia. Eles trouxeram para o Brasil e plantaram na cidade de Mariana, perto de uma capela que o padroeiro era São Caetano. E como o fruto pode se parecer com melão, eu não acho, eu acho que ele é mais parecido com pepino, mas tem pessoas que acham parecido com melão. Então ele ganhou o nome de melão pela aparência e São Caetano, que é o padroeiro de Mariana, da capela, onde ele foi cultivado inicialmente. Então essa é a história do nome de melão de São Caetano. E por que tem tantos rumores a respeito do melão de São Caetano ou do melão amargo? Ah, em japonês ele também é chamado de Nigagore. Eu falo isso porque em algumas províncias do Japão o melão amargo é muito popular. Bom, então ele é chamado de Nigagore. Inclusive na província de Okinawa, que é uma província que tem um índice de longevidade, as pessoas vivem muito lá e também consomem muito melão amargo. Nós vamos discutir sobre isso. Bom, o melão de São Caetano, como eu já falei, ele é um fruto. Ele é cultivado em regiões tropicais e subtropicais. Dizem que o cultivo é fácil, ele é bem resistente a pragas, a insetos. Então não é muito difícil de cultivar o melão de São Caetano. E como ele atuaria? Bom, quais são as hipóteses? Eu vou te falar o que se confirmou a respeito do melão de São Caetano. Foi estudado para diabetes, hipertensão, colesterol, doenças gastroestinais e também câncer. O que será que tem de evidência? Bom, qual é o mecanismo de ação do melão de São Caetano? É uma substância antioxidante, tem licopeno, tá bem? E ele atuaria reduzindo a resistência à insulina. Ele aumentaria a sensibilidade à insulina. Insulina é o hormônio responsável por pegar o açúcar do sangue, pegar a glicose e transportar para dentro dos nossos tecidos, nossos músculos. Então ele retira o açúcar do sangue e coloca para dentro dos músculos, dentro dos tecidos. Essa seria a função da insulina. Uma das funções, digamos que a principal. E essa função é fundamental para a vida. Nós não conseguimos viver sem insulina. E o melão de São Caetano ajudaria fazendo que essa insulina tenha uma ação maior. Que ela consiga fazer essa função de transportar o açúcar do sangue mais facilmente para dentro dos tecidos. Então seria uma substância que ajudaria na sensibilidade à insulina. Nós sabemos que o processo que envolve o diabetes tipo 2, por exemplo, é a resistência à insulina. Você até tem insulina, só que o corpo não consegue aproveitar ela da devida forma. Então se você não consegue transportar para os músculos, para os tecidos, a glicose e o açúcar no sangue fica muito alto. E aí acontece o diabetes. Essa é uma parte da fisiopatologia do diabetes. O melão de São Caetano ajudaria na sensibilidade à insulina e também alguns estudos colocam com a possibilidade dele aumentar a secreção. Então teria uma ação dupla. Eu vou dizer o que se confirmou depois. Mas ele teria essas duas ações também funcionando como uma substância que ajudaria na secreção de insulina. É bem importante. Como que ele poderia fazer isso? Existem dois princípios ativos do melão de São Caetano. Uma é a xarantina e outra é o polipeptídeo P, o polipeptídeo pancreático. A xarantina ajudaria nesse processo de sensibilidade à insulina para o corpo conseguir aproveitar melhor. É a substância mais estudada, o princípio mais estudado do melão de São Caetano. Em relação a colesterol, pressão e outros benefícios, o melão de São Caetano ainda é pouco estudado. Eu não sei como funciona. Fez uma revisão grande para eu falar para vocês aqui. E ninguém sabe exatamente como ele funcionaria para a pressão e para o colesterol. Para a atividade anti-câncer dele, seria através dos antioxidantes. Seria um antioxidante, vários antioxidantes, que eles ajudam aí na prevenção do câncer. Então, não necessariamente para tratamento, mas sim na prevenção do câncer. Como o câncer de próstata, porque ele possui licopeno. Assim como o tomate, por exemplo. Então, seria devido ao potencial antioxidante. E do diabetes, ele poderia ajudar com essas duas funções que eu citei. O nome científico do melão de São Caetano ou do melão amargo, bitter melon, é a momodia charatia. Eu confesso que eu não conhecia esses outros nomes, mas o nome científico eu já tinha lido a respeito. Tem vários estudos sobre o melão de São Caetano, principalmente com a sua função antidiabética. O que nós já sabemos sobre o melão de São Caetano? Ele é totalmente contraindicado na gestação, na lactação. E tem que ter muito cuidado com a associação dele com outras medicações para o diabetes. Tem estudos, inclusive, que relatam aumento de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Quando o açúcar fica menor do que 70. O açúcar no sangue, a sua glicemia, fica menor do que 70. Porque você vai ter muitos sintomas. Quais são os sintomas? Tremores, sua dor frio. Você pode ter, inclusive, até convulsões. Qual que é o problema da hipoglicemia? Por que eu estou falando sobre esse cuidado? Porque muitas pessoas acabam pegando informações na internet. Ah, deve ser bom. É um fitoterápico. Não faz mal. Não é bem assim. Porque ele também tem essa ação química. Então, tem ação de poder fazer a redução da glicemia, do açúcar no sangue. Inclusive, de levar a hipoglicemia, principalmente, se associado a outras medicações como insulina, glibenclamida, gliclasida. E quando você tem uma hipoglicemia, o seu corpo tenta reverter isso. Então, ele vai liberar muita adrenalina, vai liberar cortisol. E a adrenalina faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca. Então, por isso que muitas pessoas falam, ah, por que a hipoglicemia é perigosa? Por conta disso. Porque o seu corpo vai liberar adrenalina. Isso pode ser prejudicial para o seu coração. Pode levar, inclusive, a um infarto. Então, a hipoglicemia é muito perigosa. Tem que ter esse cuidado com o melão de São Caetano. Bom, eu gostaria de falar também aqui sobre os efeitos colaterais. Eu já falei de hipoglicemia. Já falei, não pode usar na gestação. Também na lactação. Tá bem? Tem que ter cuidado com os efeitos gastrointestinais dele. Pode dar diarreia, flatulência, pode dar muitos vômitos. E o que a ciência fala sobre melão de São Caetano, melão amargo, bitter melon. O que as evidências científicas nos contam? Eu pesquisei até em revistas japonesas, porque ele é muito utilizado no Japão, como eu falei no início desse vídeo. Também em revistas da Europa, dos Estados Unidos. Antes de eu falar para vocês, não esqueça de curtir esse vídeo. Deu bastante trabalho para fazer. Também se inscreva no canal. Se você já for inscrito, ativa o sininho de notificações. Se você apertar no sininho e marcar todas as notificações, você consegue acompanhar os conteúdos. Vocês sabem que eu sempre trago novidades aqui. Eu falo sobre diabetes, tireoide, hormônios, assuntos de medicina. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, sempre que eu postar algum assunto interessante, você vai ser notificado. Bom, quando o assunto é evidência científica, o melão de São Caetano, ele ainda precisa de um estudo grande. Um estudo multicêntrico em vários países, em várias cidades, que ajude a comprovar. Bom, o que foi visto em estudos pequenos? Muitos estudos pequenos conseguiram relacionar o melão de São Caetano com uma melhora na glicemia de jejum. Outros estudos conseguiram relacionar, eu falo relacionar porque para provar, eu já expliquei que tem que ser um estudo muito grande. Então, alguns estudos de médio porte conseguiram relacionar com uma diminuição na hemoglobina glicada. Então, ele seria benéfico, teria o potencial de ser benéfico para o diabetes. E tiveram outros estudos que ele não teve nenhum tipo de benefício. Aí você me pergunta assim, bom, mas por que não fazem um estudo grande com o melão de São Caetano? Se ele pode? Já tem algumas pequenas evidências que ele pode melhorar o diabetes, pode tratar o diabetes. Bom, para fazer isso, para fazer um estudo grande, é necessário muito dinheiro, é necessário um investimento muito pesado. E como é uma substância, é um fruto que você pode plantar, é muito difícil alguém querer investir tanto dinheiro para comprovar uma coisa dessa. Então, tem esse lado, porque vocês vão ficar se perguntando isso, pô, mas tem essa suspeita? Por que não faz para provar? Então, por conta disso. Porque para você fazer um estudo muito grande, dividir a população, em alguma você vai administrar placebo, cápsula de farina, na outra você vai administrar lá melão de São Caetano, na outra você vai administrar medicações já comprovadas para o diabetes, e você vai acompanhar isso, vai fazer vários exames. Isso tem um custo muito alto, tem custo de equipe, de exames. Então, é difícil realmente alguém investir tanto dinheiro assim numa substância que não vai ter esse retorno financeiro. Tá bem? Eu queria passar essa mensagem para vocês, porque vocês vão se perguntar isso. Bom, agora eu vou deixar uma sugestão, que é um vídeo que eu falei 12 dicas para melhorar o controle do açúcar no sangue, para melhorar a glicemia. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para ele. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, que eu sempre respondo. Um abraço! E aí Obrigado.